Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre a ferramenta preenchimento relâmpago no Excel. É uma ferramenta bastante útil, na maioria dos casos, bastante personalizável, também muito inteligente. Basicamente, como o próprio nome já diz, ela faz um preenchimento de dados, um preenchimento em sequência, de forma muito rápida, relâmpago, de forma bastante rápida, bastante certeira e geralmente sem muitos detalhes, sem muitos ajustes. Em um ou outro caso, você vai precisar de um ou mais ajustes ali. Mas geralmente, no primeiro caso, quando se trata de uma lógica mais simples, o Excel reconhece essa lógica e aplica as demais células. Mas eu falando assim, de forma muito superficial, você não vai conseguir entender realmente o que ela faz. Até porque não há uma definição muito específica, porque ela consegue identificar os desejos que você quer aplicar ao seu dado e replicá-los nas demais células, independentemente de quais são. Obviamente, claro, seguindo uma determinada lógica. Então, eu vou te explicar através de sete exemplos diferentes, tá ok? Para você entender como ela é ampla no que se propõe. Aqui no primeiro exemplo, a gente tem uma coluna com cidade e estado, os dois juntos, separados por hífen. Aqui na coluna B, eu quero extrair apenas a cidade. Aqui na coluna C, eu quero extrair apenas o estado. Nós vamos fazer isso sem absolutamente fórmula alguma. É claro que existem fórmulas que fazem isso. E se você quer tratar os dados de uma forma mais personalizada, para depois utilizá-los com outras funções e tudo mais, aí, obviamente, é mais recomendável que você utilize esse tipo de função. No entanto, se você está tratando de dados apenas de forma superficial, ou apenas pegou uma listinha de dados e vai tratá-las ali de uma forma, digamos assim, única, né? Você não vai precisar ficar alimentando a sua planilha de novos dados a todo momento. Então, o preenchimento relâmpago pode ser uma alternativa bastante interessante para você. No segundo exemplo, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai unir a cidade e o estado numa coluna só, sem utilizar fórmulas de concatenação. Tudo jóia? A gente simplesmente vai digitar o primeiro exemplo e o Excel vai reconhecer o que a gente fez no primeiro caso e replicar essa lógica para os demais casos, para as demais células. No exemplo 3, a gente vai extrair dia, mês e ano de uma data. Claro que existem funções para isso também, mas aqui a gente vai utilizar o preenchimento relâmpago. E também a gente vai fazer isso para as horas, extrair hora, minuto e segundo de uma hora completa. No exemplo 5, a gente já vai montar uma frase personalizada. Nesse caso específico aqui, a gente vai juntar, por exemplo, o nome e o sobrenome e a data de nascimento. Vamos supor assim, tá? Só que de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, Janaína Souza nasceu em 1978. Então, perceba que se eu digitar aqui Janaína Souza nasceu em 1978 e utilizar o preenchimento relâmpago, o Excel vai fazer para mim. Fernando de Paula nasceu em 1990. Então, ele vai reconhecer o que eu quero montar e qual dado eu quero extrair dessa minha coluna de datas aqui, já que eu tenho três dados diferentes aqui. No exemplo 6, a gente vai fazer algo parecido, só que com, por exemplo, o mês. Então, Janaína nasceu em fevereiro. Aí ele vai completar os demais. Fernando nasceu em março. No exemplo 7, aqui a gente tem algo muito comum, que é quando a gente extrai dados de outras fontes, principalmente copiando e colando da internet ou de algum outro arquivo do Word ou de uma tabela de dados em PDF, por exemplo. E esses dados, obviamente, eles não vêm separados. Então, eles vêm, nesse caso específico aqui, eles vêm todos juntos em uma única linha. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um índice de DH com a posição, o país e a pontuação, todos esses dados juntos em uma única linha. Obviamente que o Excel tem ferramentas para separar isso em colunas, mas a gente vai fazer isso através do preenchimento relâmpago aqui. Colocar a posição num lugar, o país em outro e o índice em outro, sem fórmula alguma, só com o preenchimento relâmpago. Vamos lá, então, para o nosso primeiro exemplo. Cidade e estado. Basicamente, o preenchimento relâmpago não exige nada de mais. Simplesmente que você informe o primeiro caso, para que o Excel consiga entender a sua lógica. Então, nesse caso, eu só quero a cidade de Recife. Então, eu digitei Recife aqui. O Excel tem que entender que daqui para baixo eu quero só as cidades. Eu não quero os estados. Eu quero que ele exclua o hífen e os estados. Apenas a cidade. Preenchimento relâmpago pode ser encontrado em dois locais. Na guia página inicial, aqui no grupinho edição, a gente tem a ferramenta preencher. Dentro de preencher, a gente tem o preenchimento relâmpago. No entanto, você encontra essa ferramenta dentro da guia dados também. Aqui no grupinho ferramentas de dados. O preenchimento relâmpago está aqui. Não há diferença alguma em utilizar o da página inicial e o da guia dados. Os dois são a mesma coisa, a mesma ferramenta. Depois eu te explico um atalho no teclado também, que pode facilitar bastante o seu trabalho. Então, eu digitei Recife aqui, eu venho em preencher, preenchimento relâmpago, e o Excel faz para mim o preenchimento das demais células aqui, entendendo a lógica que eu apliquei. Poxa, eu quero só a cidade. Ele não sabe que isso aqui é uma cidade e um estado, tudo bem? Mas ele entendeu que eu quero pegar apenas essa primeira parte e deixar as siglas de fora. No entanto, aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar PE, de Pernambuco. E aí eu vou vir aqui na guia Página Inicial, preencher, preenchimento relâmpago, e o Excel vai reconhecer agora sim que eu quero os dois últimos caracteres, que, no caso, representam a sigla de cada um dos estados aqui, de cada um dos estados que está junto com a cidade aqui na minha coluna A. No exemplo 2, eu já quero algo um pouco diferente. Eu tenho Recife, Pernambuco, eu quero juntar os dois com algum caractere diferente, um hífen, por exemplo, como utilizado no exemplo 1. Primeiramente, óbvio, eu tenho que explicar para o Excel o que eu quero. Então, Recife, traço PE, Pernambuco. Então, eu expliquei para o Excel. Olha, pega o dado da cidade, coloca um hífen e coloca o estado, tudo bem? Você entendeu? Vamos aqui na guia Dados agora, só para a gente mudar um pouquinho o caminho, e vir aqui em preenchimento relâmpago. Sim, ele entendeu. Então, ele pegou Rio Branco e juntou com Acre, Salvador e juntou com Bahia. Perceba que não existe nenhuma fórmula aqui. Se você clicar em qualquer um desses textos aqui, você vai perceber que ele é simplesmente texto aqui na sua barra de fórmulas. Já no exemplo 3, a gente vai fazer com datas. Deixa eu só voltar. Não, depois eu faço de uma forma diferente, de maiúsculas e minúsculas. Depois eu te ensino. Aqui a gente tem uma data completa. Eu quero extrair dia, mês e ano. Existem fórmulas para isso? Sim, existem. Mas aqui eu quero ensinar para o Excel que eu quero apenas um dia. E aí a gente vai ter um pequeno probleminha aqui que você já vai notar logo no primeiro caso. Quando eu quero o dia, eu vou digitar o quê? 06 aqui para o Excel. Então, eu vou digitar 06 aqui e dar um Enter. No entanto, o Excel desconsidera zeros à esquerda quando eles não fazem parte, no caso do layout dos meus dados. A não ser que eu queira que o zero seja exibido, o Excel não vai exibir o zero. Ou seja, se eu vier aqui e aplicar o preenchimento relâmpago, 06. Eu coloquei 06 e ele reconheceu 6. Se eu vier aqui e aplicar o preenchimento relâmpago, ele vai entender que eu quero o segundo caractere. Então, ele pegou 6, depois ele pegou 3, que é o segundo caractere. O 1, que é o primeiro caractere. Não é o que eu quero. Eu quero o dia. Então, vamos dar um Ctrl Z aqui ou clicar aqui em cima em desfazer. Não é só para a gente desfazer essa ação. Então, aqui existem duas alternativas aqui, muito simples para você utilizar. Uma delas é notar isso aqui como texto para o Excel através do apóstrofo ou, então, alterar o tipo numérico para o Excel colocar aqui o zero para mim. Ou seja, fazer com que todos os números digitados aqui sejam obrigatoriamente escritos com dois algarismos. Vamos para o primeiro caso, então, digitando o apóstrofo. Então, ao invés de 6 aqui, você vai digitar apóstrofo 06. Isso vai fazer com que o Excel reconheça esse 06 exatamente do jeito que ele está digitado. Quando você pressionar o Enter, o Excel não vai mostrar o sinal do apóstrofo, que é aquela aspa simples, que é encontrado logo debaixo do ESC no seu teclado. Ele vai reconhecer isso aqui apenas como 06, excluindo o apóstrofo. Aí sim, nesse caso, você pode vir aqui em preencher, preenchimento relâmpago, e agora o Excel entendeu, tá? Ah, sim, 06. Então, você quer as duas primeiras casas, né? Então, 13, 21, 1, que no caso seria os dias aqui. No entanto, você pode fazer diferente, tá? Deixa eu desfazer aqui. Então, voltamos ao número 6 aqui. Com o número 6 selecionado, você pode vir aqui na guia página inicial, grupo número, clicar aqui na setinha de mais opções do grupo número, e aqui nas categorias de número, você vem aqui na seção personalizado e a gente vai personalizar agora aqui o nosso número para que o Excel exiba ele com duas casas decimais, não, desculpa, com dois algarismos. Como é que eu faço isso? Aqui onde está escrito tipo geral, você pode apagar esse geral e digitar 00. Quando você digita 00, você indica para o Excel que esses números precisam ter dois algarismos. Quando não tiver dois algarismos, ele vai preencher a casa à esquerda com 0. Perceba que ele até mostra o meu 6 aqui no exemplo, tá? 0, 6. Vamos dar um Enter aqui. E agora o Excel reconheceu o 6 como 0, 6. Quando eu vier aqui em preencher e preenchimento relâmpago, aí sim o Excel vai reconhecer as demais também como 0, 1, 0, 9, 18, 16, como no caso os dois primeiros caracteres da minha data. Olha o mês, por exemplo. Então vamos digitar aqui 12 para o Excel reconhecer o mês. Existe um atalho no seu teclado para utilizar o preenchimento relâmpago, tá? Então você pode utilizar o atalho Ctrl E, tudo bem? Então você aperta Ctrl E, o Excel vai fazer o reconhecimento automático da ferramenta preenchimento relâmpago. Ele vai aplicar automaticamente essa ferramenta aí. Mas como ele reconhece o meu intervalo, Edu, ele sabe que o seu intervalo vai até a linha 11, então ele vai aplicar o preenchimento até a linha 11. Só que veja bem o que aconteceu. Ele de fato reconheceu o mês, só que ele acabou colocando o mês para mim com um único carácter. Sem o 0, 9, por exemplo, aqui nesse caso específico da linha 9. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho. E aí nesse caso eu posso fazer o mesmo que eu fiz anteriormente, tá? Deixa eu só voltar aqui e dar o zoom. Aqui no 12 eu posso vir aqui no grupo número, acessar as opções, vir aqui na aba número personalizado e fazer com que o meu número seja exibido sempre com dois algarismos, digitando 00, por exemplo, aqui, tá? Vamos dar um ok. Obviamente não aconteceu nada porque o 12 já tem dois algarismos, tá? Então não vai acontecer mudança alguma. Quando eu pressionar Ctrl E aqui, então o Excel vai reconhecer que eu quero também dois algarismos, tá? Então o mês 4 não vai ser exibido como 4, ele vai ser exibido como 04. E o que acontece com o ano? A mesma coisa, então eu vou digitar 2012 aqui. Obviamente ele já vai reconhecer que eu quero o ano. Vou dar um Ctrl E e aí ele extrai para mim todos os anos de todas as datas aqui, tá? 16 do 9, 16, 9, 2009. Perceba que não existe fórmula nenhuma aqui. O mesmo caso acontece para as horas, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo de horas para você e vai acontecer a mesma coisa porque a gente tem vários zeros aqui em hora. Então se eu vier aqui na hora, por exemplo, e digitar 08, o Excel vai reconhecer 8 apenas. Quando eu pressionar Ctrl E ou vir aqui em preenchimento, no caso, e utilizar o preenchimento relâmpago, o Excel simplesmente vai pegar o segundo caractere. Então ele reconheceu 8, reconheceu 9, reconheceu 5 aqui, mas não reconheceu 1. Ele está achando que você quer o segundo caractere. Essa é a lógica que ele entendeu, tá bom? Não é a culpa dele. Aqui no 8, como eu disse, você pode colocar o apóstrofo ou pode fazer com que as células sejam formatadas com dois algarismos vindo aqui na aba número da janela formatar células, personalizado, digitando aqui 00. Se você quiser com três algarismos em outros casos específicos, tudo bem, aqui no caso da hora não, né? Mas vamos dar um ok aqui, 08. Agora sim, ele reconhece 08. Pressionando Ctrl E, ele vai fazer o reconhecimento das demais horas também com o 0. 09, 15, 16, 00. A mesma coisa acontece com o minuto, tá? Mas veja bem que nesse caso, obviamente, eu fiz de propósito, coloquei minuto e segundo iguais. Vamos lá. Vou digitar 20 aqui, fazer com que o Excel formate esse intervalo, no caso, com dois algarismos também. Todo esse intervalo, né? Então, vamos lá, 00, vamos dar um Enter aqui. Beleza. E aí, eu venho aqui em preencher, preenchimento relâmpago. Então, o Excel reconheceu os zeros como dois zeros, não como um único zero, por exemplo. Até aí, tudo bem. Só que se eu vier aqui em segundo e digitar 20, eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vem aqui, personalizado, vou colocar dois zeros para reconhecer dois algarismos e vou dar ok. Quando eu vir aqui em preencher e preenchimento relâmpago, o Excel vai fazer a mesma coisa que fez anteriormente, tá? Então, o minuto e o segundo têm o mesmo número. Ele continua reconhecendo aqui o minuto, ele não está extraindo o segundo. Fiz algo de errado? Não. Nesse caso, a gente vai ter que ensinar para o Excel um outro dado. Tá? Então, poxa Excel, eu entendi que você extraiu o minuto, mas na verdade eu quero o segundo, tá? Então, o Excel pede um segundo exemplo. Então, se você puder dar um segundo exemplo para o Excel, aí ele vai basear a lógica dele, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo. Então, a gente vai vir aqui nesse segundo número, tá vendo? Onde está o número 53 e vai digitar 18 para o Excel entender que a gente quer o segundo. Então, eu vou digitar 18 aqui. Perceba que quando eu abro predição, o Excel destaca todo esse intervalo aqui com uma sombra, você consegue perceber aí, porque ele entende que aqui existe um preenchimento relâmpago, que esses dados estão relacionados por enquanto, tá? Quando eu der um Enter aqui, aí sim o Excel vai reconhecer. Ah, tá. Então, esse 20 está correto, que é o do segundo, mas o 53 estava errado, ele queria o 18. Entendi. Então, na verdade, você quer o segundo. Agora sim, eu busco o segundo. Então, 00, 04, 00, 59. Então, às vezes, você vai ter que dar mais de um exemplo para o Excel para ele conseguir reconhecer toda a sua lógica. Vamos aqui no exemplo 5, aqui é onde eu queria formar uma frase, né? Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho a visualização. Vamos supor que eu queira formar a seguinte frase. O nome, o sobrenome e o ano de nascimento apenas, tá? Então, eu vou digitar aqui o meu primeiro exemplo. Janaína, ok, Souza nasceu em 1978. Perceba que é algo bem personalizado, tá? Essa palavra nasceu nem existe aqui. Então, eu coloquei Janaína Souza nasceu em 1978. O Excel vai reconhecer os demais nomes e preencher usando a mesma lógica? Vamos lá. Guia página inicial, preencher, preenchimento relâmpago. E olha só, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Reconheceu sim, ó. Fernando de Paula nasceu em 1990. Glauco Campos Silveira, juntou o nome com o sobrenome. Nasceu em 1984 e assim por diante. Bacana, né? Aqui no exemplo 6, a gente tem algo parecido também, mas eu quero usar só o primeiro nome e o mês que está aqui. Aqui no caso das datas, o procedimento é o mesmo, tá? Só que aqui a gente tem datas em formato abreviado, tá? Então, a gente está utilizando datas abreviadas. Nesse caso aqui do exemplo 6, a gente tem as mesmas datas. Deixa eu só alterar para você aqui, ó. Eu posso colocar data abreviada. São as mesmas datas, só que eu modifiquei a exibição delas, tá? Então, eu vim aqui em data e coloquei data completa para que o Excel mostre o dia da semana e depois o dia por extenso também, tá ok? Para que o Excel reconheça as palavras aqui dentro. Porque o preenchimento relâmpago, ele reconhece palavras, tudo bem? Então, você precisa fazer com que essas palavras estejam visíveis aqui dentro para ele conseguir entender sua lógica. Aqui eu vou colocar só o primeiro nome, tá? Então, Janaína nasceu em fevereiro, tá? Janaína nasceu em fevereiro, só quero mês. Vem aqui em preencher, preenchimento relâmpago, olha só. Fernando nasceu em março, Glauco nasceu em janeiro, Kátia nasceu em dezembro. Ele consegue reconhecer aqui onde fica o meu mês dentro dessa data, né? Dentro dessa sequência de datas aqui. E agora, nosso último exemplo aqui. E basicamente uma extração de posição, país e índice de um grupo de dados aqui em que os textos estão todos misturados. O procedimento é basicamente o mesmo, tá? Então, aqui posição, eu vou digitar o número 1. E aqui embaixo, agora eu vou pressionar o atalho, Ctrl E. E aí o Excel vai reconhecer, então, as demais posições. Note que aqui, como existem empates, né? Então, a gente não tem uma posição sequencial de 1 em 1. Aqui a gente tem 1, 2, 2, 4, 4, né? Porque a gente possui países com o mesmo índice aqui. Então, eles estão empatados. No país, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui eu quero fazer algo diferente, tá? Eu quero colocar o país em maiúsculo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui Noruega em maiúsculo. Será que ele vai reconhecer para mim que o nome do meu país precisa estar em maiúsculo? Vamos colocar aqui, vamos digitar aqui Ctrl E de atalho. Sim. Então, ele reconhece que ele tem que pegar o país, ele reconheceu o país, mas ele reconheceu que tem que ser em maiúsculo, porque eu utilizei em maiúsculo aqui. Note que, no entanto, a gente tem aqui Hong Kong. Hong Kong, ele pegou só Kong, não pegou Hong. A mesma coisa acontece com países baixos. Aqui nos países baixos, ele só pegou baixos, ele não pegou países. Então, ele fez um reconhecimento aqui de uma única palavra. Nesses casos, a gente vai ter que dar um segundo exemplo, como eu expliquei anteriormente, dar um segundo exemplo para o Excel entender o que a gente quer. Esse segundo exemplo vai vir aqui, na célula C5, onde a gente tem Hong Kong. A gente precisa ensinar para o Excel que não é Kong, é Hong Kong. Então, a gente vai digitar aqui, realmente, Hong Kong. E vamos dar um... Perceba que aqui ainda está baixos, dos países baixos. Quando eu digitar Hong Kong e der um Enter, o Excel automaticamente vai reconhecer países baixos, porque ele entendeu que são as duas palavras. Às vezes, você vai mesmo precisar fazer alguns ajustes. Você não vai escapar disso, principalmente se os seus dados tiverem muitas modificações, se os seus dados precisarem passar por vários testes, várias lógicas. Então, em alguns casos, na verdade, nem seria muito ideal utilizar o preenchimento relâmpago. Seria muito melhor utilizar outras ferramentas de extração de dados do Excel ou até mesmo fórmulas. Mas isso aqui é apenas para você entender como é que funciona. E o índice também é muito simples. Agora, a gente só digita 0,957 ali, por exemplo. O Excel vai reconhecer que nós queremos esse número que está no final. No entanto, perceba que aqui é a Dinamarca. A gente tem 0,940. Aqui, o que o Excel vai fazer? Ele vai cortar esse zero, porque o Excel não coloca zeros à direita em números decimais quando eles não são necessários. Então, o Excel vai simplesmente mostrar 0,94. Fica até o critério mostrar o 0,94 ou não. Se você quiser mostrar padronizado com as três casas decimais, todos os dados com as três casas decimais, então, nesse primeiro número, a gente vai vir novamente aqui em Guia Página Inicial, Grupo Número. Vamos clicar aqui na setinha para abrir a caixa de diálogo, Formatar Células. A gente vem aqui em Personalizado. E aqui no Tipo, existem vários tipos disponíveis. Por exemplo, a gente tem aqui 0,00, no caso, que seria para duas casas decimais. Tudo bem? Ele já mostraria 0,96, como você pode ver no exemplo aqui, fazendo uma abreviação. Não é o que a gente quer. É só digitar mais um zero aqui. Então, 0,000. Isso indica para o Excel que esse número que vier aqui, ele precisa ter uma casa dos números inteiros e três casas dos números decimais. Quando não houver valores, essas casas serão preenchidas com zero. É basicamente isso. Vamos dar um OK. Não mudou nada, porque isso aqui atende perfeitamente o padrão que a gente estabeleceu. E agora vamos dar um Ctrl E para o Excel reconhecer os demais números. Então, ele pegou ali todos os índices. Perceba que, no caso da Dinamarca, ele colocou o zero no finalzinho. Do contrário, geralmente, ele colocaria só 0,94, mas ele reconheceu a partir da primeira célula que você definiu a formatação dela assim, que você quer os três itens, que você quer os três últimos números. Beleza, então? Dá para fazer bastante coisa com a ferramenta preenchimento relâmpago no Excel. Vai de cada um, vai do tipo de dado que você tiver aí. Mas aí seria legal analisar se vale a pena utilizar a ferramenta preenchimento relâmpago ou se é legal utilizar fórmulas de extração ou ferramentas de extração de dados do Excel. E vai de cada caso. E você analisa se é mais viável para você utilizar o preenchimento relâmpago ou não. Bem, espero que você tenha entendido. Caso você queira adicionar mais conteúdo a esse vídeo, algumas outras dicas, se você tem alguma ressalva, se você tem alguma observação importante a adicionar, fique à vontade na área de comentários. Se você gostou do vídeo também. E caso você queira conhecer outros vídeos relacionados a esse assunto ou não, é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Você pode baixar também essas planilhas utilizadas aqui nesse tutorial para você treinar aí no seu Excel. E eu te vejo então num próximo vídeo com algum outro assunto aí para a gente aprender um pouquinho mais sobre Excel. Beleza? Até mais então. Valeu. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho